O avião continua no hangar que está trancado com o cadeado. A cocaína encontrada, escondida no assoalho, ocupou quase toda a extensão da asa, como mostra a foto feita pela Polícia Federal. A equipe da PF estava monitorando o aeródromo de aviação, mais conhecido como Escolinha, depois de uma denúncia anônima. De terça para quarta-feira, dois homens entraram no hangar em atitude suspeita. Eram espanhóis gêmeos de 57 anos que foram presos. Depois da abordagem, eles disseram ter permissão para voar no Brasil até janeiro e que desconheciam a existência da droga. O bimotor Cessna, de prefixo N401NA, é dos Estados Unidos. O site da entidade que regula a aviação no país mostra que o registro da aeronave é válido até setembro de 2019. O avião com a droga foi encontrado neste hangar, que inclusive tem até uma placa de vende-se. Ele é considerado pequeno diante dos outros que tem aqui no aeroclube. Ele é de uma empresa que tem outros dois hangares e trabalha com a manutenção de aeronaves. De acordo com o delegado, o avião já estava pousado aqui há alguns dias. Ele só não soube explicar quando foi esse pouso. E também segundo quem trabalha aqui próximo, na vizinhança, há pelo menos 15 dias. Não se via nenhuma movimentação lá dentro. O presidente do aeroclube de Goiás disse que o avião estava aqui há mais de um mês. Essa aeronave passando por aqui deu uma pane. É uma aeronave que tem um motor turbo compressor pressurizado. Ela deu uma pane num turbo e ela parou em Goiânia. E os proprietários procuraram uma oficina, viram que ia demorar um pouco e pegaram em função possivelmente do risco de estar com a droga dentro. Alugaram no hangar e guardaram a aeronave. Desde a última sexta-feira, a ANAC proibiu pousos e decolagens no aeródromo, até que seja instalada uma torre de comando. São mais de 90 hangares, por isso é muito difícil fiscalizar a entrada e saída do que os aviões carregam. Você não desmonta um avião toda vez que ele pousa. Então é um aeródromo livre como é uma rodovia. Nós estamos cheios de trânsito e veículos com tráfico, com drogas a bordo. Então não tem como se fiscalizar isso. É uma atividade de inteligência e nisso está de parabéns a Polícia Federal, que detectou e localizou essa aeronave com drogas. De acordo com a Polícia Federal, os irmãos vão responder por tráfico internacional de drogas. Vamos lá. Obrigado.